E agora vamos ver a tarefa universal da mãe do mundo nos últimos oito anos de aparições. Em 2008, a mãe começou a aparecer de forma privada a um pequeno grupo de trabalho em Figueira. Preparava os videntes e algumas almas para darem passos no caminho da consagração ao plano evolutivo para a Terra. Instruiu alguns desses discípulos para que iniciassem uma vida monástica, ao que todos responderam prontamente. Em seguida, nesse mesmo ano de 2008, a mãe deu as primeiras indicações para a formação da Ordem Graça-Misericórdia. Uma ordem monástica de caráter ecumênico. E nesse momento, a mãe declarou que essa ordem é a base do trabalho com Cristo Jesus e com ela própria. Em 2010, a mãe canalizou, através de Madre Maria Schimane de Montserrat, o livro Mensagens do Grande Reino Celeste. Que ela definiu como um convite para orarmos e vigiarmos com ela. Em 2011, iniciou suas aparições públicas, que acontecem regularmente até hoje em Aurora, em Figueira e nos países e cidades que ela visita com seu grupo de viagens. Chamado de grupo operativo, e que se tornou internacional. Em suas aparições e mensagens, nesses oito anos, ela tem estimulado a prática da oração individual, da oração grupal e da oração planetária. E vem nos preparando para recebermos novos códigos em nosso interior. E vem indicando o caminho para a sétima dimensão, que ela chama de Reino Celeste. Colaborando com a construção do templo interior em cada um de seus filhos, ela alerta para a necessidade de construirmos a paz neste planeta. Enquanto trabalhamos para conhecer, em nosso silêncio interior, a melhor fortaleza para preservar nosso trabalho e iniciarmos uma abertura para o cosmos. Ela diz Encontra o grande reino celeste do teu interior. E diz Aspira ao alto. Esquece o baixo. No livro Mensagens de Paz, editado este ano, ela desenvolve o tema da redenção, da descida da graça, da reconversão, da reconversão, da vigilância, da humildade como chave de ouro para a cura e para a escuta do silêncio interior. Os escritos de Maria apontam o perdão como base para as mais difíceis transmutações que nos cabe realizar, para que nosso passado possa ser milagrosamente removido do nosso caminho. E limpos de nossas culpas, e limpos de nossas culpas, podemos venerar a luz divina, para que desça sobre a terra. E um dos maiores serviços, segundo Maria, seria orarmos pelas almas, porque, ela diz, se salvarmos todas as almas, o mundo se tornará um luseiro, um clarão celeste. Se formos um bom discípulo dessa fonte de sabedoria, é possível que comecemos a captar alguma coisa da vontade divina, e que nos firmemos, finalmente, no caminho do serviço. Um dos maiores impulsos de Maria, junto a nós, foi pedir que os missionários, reunidos por ela como grupo operativo, compareçam nas regiões mais necessitadas de paz no Oriente Médio. E um grupo de 14 missionários partirá para lá, no próximo dia 19 de janeiro. E outro grupo, no mesmo dia, viajará para Chaco, na Argentina, uma das regiões onde os indígenas encontram-se em estado de grande abandono. E Maria nos pede orações, muita oração, porque, segundo o que ela afirma, em um grupo orante, se reúne a essência do Espírito. Portanto, comecemos a orar, inclusive porque a situação planetária ainda corre perigo. E as consciências que se dispõem a atender a esse chamado, parece que não são muitas. nós, como filhos de Maria, teríamos que cumprir a nossa parte nessas orações e ainda assumirmos a parte dos que não oram. E sempre unidos, prossigamos sob as bênçãos da Mãe Universal. Obrigado. se inscreva no canal.